Tão sujo eu estava, tão fraco me encontrava Me lancei na solidão, feri meu coração, a dor me invadiu Com vergonha me afastei, na lama me lancei e o pecado me vestiu Mas o Senhor me chamou, me trouxe pra perto outra vez Lavou os meus pés e vestes novas me deu E eu voltei, ó Senhor, e viverei no Teu amor Nada vai me afastar de Ti, pois seguirei pra Te servir Limbro